Três médicos de postos de caudas foram presos na segunda-feira. Eles são suspeitos de envolvimento na retirada irregular de órgãos da Santa Casa. O radiologista Jefferson Skulski, o urologista Claudio Carneiro e o nefrologista João Alberto Góes foram conduzidos para o presídio da cidade. Em julho do ano passado, eles foram ouvidos pela justiça sobre o caso 5, referente à retirada de rins e cornas do paciente Paulo Lourenço Alves, que teria sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, em janeiro de 2001. Depois de entrar em coma, veio o diagnóstico da morte encefálica. Para lembrar a importância da água, no domingo passado, centenas de pessoas saíram às ruas no centro de postos de caudas para pedir pelo uso racional deste bem tão valioso. A caminhada das águas parou o trânsito, mas por uma boa causa. Bonecos, cartazes e até mesmo uma batucada foram utilizados para chamar a atenção da população sobre a importância deste recurso renovável. A 10ª Região de Polícia Militar realizou uma cerimônia para comemorar os 5 anos de criação da unidade em postos de caudas. A solenidade contou com a presença do chefe de Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Bicalho. As autoridades civis foram homenageadas com o diploma de colaborador benemérito da PM. E os militares e oficiais que fizeram parte da história da 18ª RPM também foram homenageados. O presidente do Sindicomércio de Postos de Caldas, Victor Marquesi, é o novo integrante do Conselho de Turismo Estadual em Minas Gerais. A expectativa é que, com a indicação, os investimentos no setor sejam mais direcionados para o sul de Minas e, principalmente, para a Postos de Caldas. O Conselho tem como finalidade contribuir para o potencial turístico das cidades mineiras. Dentre as preocupações para a Postos de Caldas está a questão do aeroporto municipal. A Felps Doge foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar 5 milhões de reais de indenização pela prática de jornada excessiva de trabalho entre os funcionários da unidade de Postos de Caldas. A ação civil foi movida pelo Ministério Público do Trabalho, em Pouso Alegre, que constatou que os funcionários chegaram a fazer até 14 horas direto sem intervalo. Também foi constatada irregularidade na interjornada. A assessoria jurídica da multinacional informou que vai recorrer da decisão. A Secretaria de Defesa Social lançou na quinta-feira um projeto para orientar os motoristas sobre o funcionamento dos radares na Avenida João Pinheiro. Nesta primeira etapa, os condutores serão orientados sobre o limite de velocidade. Ao todo, serão 12 radares fixos e um móvel. No entanto, não há uma data fixa para o início da fiscalização. Um veterinário de 25 anos foi preso por suspeita de embriaguez ao volante. Ele teria furado o sinal vermelho, bateu em um palho no cruzamento da Rua Assis com Francisco Salles e, em seguida, bateu em um poste. Segundo a polícia militar, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas depois que foi atendido na UPA, ficou constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica.